Vibe Eletrofunk Eu sou pitibo de raça novinha, eu pedi crime Bota a mão no joelho e vem rebolando assim pra mim Esse é de de pena, bucupa e vai te passar a visão Esse é de de cantinho, tu vai te passar a visão Desce esse bundão, vai sobe esse bundão DJ Édipo Alves DJ Édipo Alves Trovando seus graves Trovando seus graves Desce esse bundão, vai sobe esse bundão, mulher Desce esse bundão, vai sobe esse bundão É mais uma do RT E esse bitch aqui tá bom, mulher Desce esse bundão, vai sobe esse bundão, mulher Desce esse bundão, vai sobe esse bundão Vai me mexer no gostoso Desce esse bundão, vai sobe esse bundão Eu sou pitbull de raça novinha, deu pedigree Bota a mão no joelho e vem rebola, nasce pra mim Pensei aqui de pena, um pouco que vai te passar que sai www.vibedjbrasil.com.br Édipo Alves Édipo Alves Desce esse burbão Vai, sobe esse burbão Vai me mexendo gostoso Já falha nesse rabetão Vai me mexendo gostoso Já falha nesse rabetão Olha, desce esse burbão